Você vai conhecer 10 orquídeas mais lindas e curiosas, nativas do Brasil, que vão te impressionar. Gostou do tema? Então já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Número 10. Zygopetalium crinitum. Uma linda espécie de orquídea nativa do Brasil. Com uma aparência exótica, esta linda orquídea chama a atenção por suas cores vívidas, que vão da mistura do branco com listras roxas e vermelho escuro. Ela é uma planta de pequeno porte, uma orquídea terrestre, que pode alcançar 60 centímetros de altura. Podem ser encontradas nas florestas da Mata Atlântica, na região sul e sudeste do Brasil, numa altitude entre 600 e 1.200 metros. Elas florescem em várias épocas do ano, mas é geralmente no final do inverno, que suas belas flores começam a se abrir, colorindo qualquer jardim ou ambiente onde ela esteja. Ter uma orquídea como esta por perto, é muito bom, porque ela exala um forte perfume muito agradável e marcante, com um aroma maravilhoso, que vai encantar qualquer um, que ama cultivar plantas ornamentais. Número 9. Abistia jugosa. Esta linda flor, é mais uma espécie de orquídea endêmica do Brasil, originária da região sudoeste da Mata Atlântica. Essa linda espécie de orquídea mede cerca de 20 a 30 centímetros de altura, com lindas flores de aproximadamente 5 centímetros. Esta incrível orquídea dá vida a flores de aparência espetacular, com uma mistura de cores de branco ou creme, tendo algumas de suas pétalas repletas de pequenas manchas na cor roxa e vinho. O nome científico dessa exuberante orquídea, deriva do latim, jugosum, e significa montanhoso, em referência ao ambiente de seu habitat, crescendo em altitudes que variam de 700 a 1.500 metros, em áreas bastante úmidas, e com sombras. Infelizmente, devido a comercialização indiscriminada, a pabstia jugosa está na lista de perigo de extinção, já que o número de indivíduos dessa espécie na natureza tem diminuído muito. Número 8. Catilha valqueriana. Mais uma linda orquídea que possui uma bela cor marcante. A espécie Catilha valqueriana, é uma orquídea muito apreciada por colecionadores, isso porque ela possui uma simetria perfeita, e extremamente harmoniosa, por isso é chamada de rainha das orquídeas. Também é conhecida como flor das noivas, a flor de maria, flor das mães, e flor do inverno. Tem características muito interessantes, e é realmente uma planta que chama bastante atenção. Ela pode ser encontrada na natureza, na beira de rios, e lagos, mais precisamente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, e Goiás. A Catilha valqueriana é a mais famosa do gênero Catilha, que contém várias outras espécies curiosas, que ainda vamos conhecer neste vídeo. Suas belas cores, vão do rosa ao branco, e encantam com sua beleza. É uma espécie de orquídea epífita, isso quer dizer que são encontradas sobre os troncos de árvores, e outros tipos de plantas. Florescem geralmente nos meses de abril, maio e junho. Esta magnífica orquídea também possui uma fragrância muito peculiar, ela exala um perfume marcante que lembra bastante o cheiro de canela. Com sua beleza, fragrância e charme, não é à toa que esta bela flor, é uma das orquídeas mais procuradas por colecionadores. Número 7. Catilha labiata. Agora vamos conhecer a Catilha labiata, uma espécie de orquídea conhecida como a rainha do sertão, rainha do nordeste, ou rainha das orquídeas. Esta charmosa orquídea é mais uma linda flor endêmica do Brasil, que ocorre principalmente na região nordeste do país, em locais como o agreste, sertão, caatinga, zona de mata, e ambientes montanhosos, e úmidos, protegidos do sol. Essa orquídea mede cerca de 25 centímetros de altura, e produz uma elegante fluorescência com duas a cinco belas flores, que medem entre 12 e 20 centímetros. As incríveis flores da Catilha labiata são caracterizadas por suas grandes pétalas alongadas e alvoides, com tonalidades brilhantes que variam do lilás, roxo, rosa claro ou escuro, amarelo e branco. Elas ainda são conhecidas por exalar um agradável e forte perfume, principalmente no período da manhã. Uma outra curiosidade sobre essa magnífica orquídea, é que essa espécie foi utilizada na criação, de mais de 1.200 híbridos de orquídeas. Número 6. Catilha purpurata. Uma espécie de orquídea graciosa, que, assim como as orquídeas que vimos anteriormente, também pertencem ao gênero Catilha. Esta fantástica orquídea é muito parecida com a Catilha labiata, que vimos anteriormente, porém ela é nativa da Mata Atlântica, e por ser uma planta que prefere climas mais frios, pode ser facilmente encontrada na região sul e sudeste do Brasil, e é muito fácil de ser cultivada. É uma flor muito charmosa, que possui pétalas com uma linda cor branca, e um rosa púrpura no centro. É também uma planta epífita, que floresce na primavera, e vai até o início do outono, portanto você pode aproveitar a beleza desta orquídea deslumbrante, por um longo período de tempo. Suas flores vistosas são extremamente perfumadas, seu aroma se assemelha muito com erva doce. É ótimo ter uma planta desta em casa, onde você pode cultivar de várias maneiras, em vasos de plástico, cerâmica, e até cestas. Ou se preferir pode plantar em qualquer árvore em sua casa, por ser uma planta epífita, e irá se desenvolver de forma espetacular. Número 5. Gomesa crispa. A gomesa crispa é uma linda espécie de orquídea nativa da Mata Atlântica, mais especificamente da região sudeste. Esta orquídea de porte médio, mede cerca de 25 centímetros, e produz um grande aglomerado de pequeninas e belas flores que não passam dos 2 centímetros. A exuberante inflorescência da gomesa crispa se dá através de várias e longas hastes pendentes, que se enchem de minúsculas flores, formando cachos muito atraentes, com cores que variam do amarelo, verde e branco. Essas pequenas e delicadas flores, quando observadas de perto, lembram muito o formato de pequenos bonequinhos, além de exalar um perfume muito aromático e agradável. A encantadora gomesa crispa, é uma orquídea de fácil cultivo, e extremamente florífera, um lindo exemplo de orquídea nativa do Brasil. Número 4. Isabella violacea. A orquídea da espécie Isabella violacea é uma pequena e atraente planta epífita nativa de florestas montanhosas e úmidas, do sul e sudeste brasileiro. Esta linda orquídea é caracterizada por possuir pseudobulbos bastante agrupados, com folhas finas e compridas, de um verde brilhante. Suas flores, apesar de pequenas, são muito chamativas, produzindo apenas uma a quatro flores por inflorescência. Essas flores, de aproximadamente 3 centímetros, possuem seis pontas, e apresentam uma tonalidade de rosa intenso e vibrante, fazendo dela uma das mais belas orquídeas brasileiras. A elegante orquídea Isabella violacea, ganha esse nome em homenagem à princesa Isabel. Número 3. Catilelo teola. Sabemos que a floresta amazônica é o lar de milhares de espécies de plantas, e uma delas é a linda orquídea Catilelo teola. Esta fantástica flor tropical, se destaca em meio à paisagem da gigantesca floresta amazônica, com suas cores vibrantes, que vão do amarelo intenso, ao amarelo limão, com o labelo de cor branca, e com manchas amarelas e rosa púrpura, as tornando uma das orquídeas mais lindas do mundo. Estas flores deslumbrantes, surgem no final do outono e no início do inverno. Podem ser encontradas da natureza em uma altitude de até 600 metros. Para você que ama orquídeas, esta flor é perfeita para colorir o seu jardim. Ela é uma espécie de porte pequeno, e para aproveitar sua beleza indescritível, você pode plantá-la em um vaso pequeno, em um ambiente luminoso, e que tenha sombra na maior parte do ano. Número 2. O Arquiseuixela amazônica. Mas uma orquídea incrível nativa da floresta amazônica. Esta linda planta chama atenção por suas folhas verdes, que brilham intensamente a luz do sol. Mas o que ela tem de mais bela, é claro que são suas flores. Elas estão entre as maiores orquídeas do mundo, e também são uma das mais charmosas que existem. Suas lindas pétalas possuem uma cor branca brilhante, com listras cor de lavanda, no interior de seu labelo. Ela é uma flor que se abre durante o inverno e no início da primavera, e acaba exalando um perfume delicado e extremamente agradável. Com toda a beleza desta flor, e seu perfume incrível, é maravilhoso ter esta orquídea em nosso jardim, não é mesmo? Número 1. Orquídea negra. A orquídea negra é considerada uma das flores mais exóticas e belas do mundo, principalmente em virtude de sua cor extravagante e peculiar. A linda orquídea negra é uma das menores de seu gênero. Ela pertence à espécie Brasilochis chunchiana, e não passa dos 15 centímetros, já suas pequenas flores medem aproximadamente 1,5 centímetros. Diferente do que diz seu nome popular, a orquídea negra não é exatamente negra, suas flores apresentam uma tonalidade roxa avermelhada, muito escura. Nativa do Brasil, essa exuberante espécie de orquídea é encontrada na Mata Atlântica, crescendo em abundância no estado do Espírito Santo. A magnífica orquídea negra é de fato muito incomum, quando comparada às demais orquídeas, fazendo dela uma planta extremamente bela, e única. Esta é a orquídea, que apresenta cores mais próximas do preto, que se pode encontrar na natureza, e por ser nativa do Brasil e crescer em clima tropical, é considerada de fácil cultivo. Orquídeas como estas, são de fato uma das mais incríveis maravilhas da natureza, e o mais incrível, elas estão aqui, bem perto da gente, espalhadas pela vasta natureza existente no Brasil. E aí você já conhecia estas lindas flores que vimos aqui hoje? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, e ative o sininho das notificações.